E aí, tá precisando de crédito e não sabe por onde começar? Não sabe quais são os cuidados que você tem que ter antes de buscar uma instituição financeira? Fica ligado que nesse vídeo eu darei várias dicas para você buscar o tão sonhado crédito. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Sebrae Talks, o canal de conteúdos do Sebrae. E no vídeo de hoje eu vou falar para você, empresário, sobre os principais cuidados que você precisa ter antes de buscar um crédito, seja por uma questão emergencial ou seja para investir na sua empresa ou o seu negócio. E para você que quer decolar o seu negócio, temos um curso de gestão financeira totalmente online e 100% gratuito. Então fica ligado que o link está aqui na descrição, então corre lá e já se inscreve. E olha que toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Então já ativa as notificações e se inscreve no nosso canal. Então deixa eu me apresentar. Eu sou a Liliane Rocha, especialista em pequenos negócios, atuo na área financeira há mais de 10 anos e também sou empresária, assim como vocês. Então vamos direto ao conteúdo desse vídeo. Eu separei 5 dicas que você deve se atentar antes de buscar um crédito. A primeira dica é avalie se você realmente precisa do crédito. Você já tentou negociar de repente alguma dívida que você tem ou olhou se você tem algum bem que você pode vender dentro do seu negócio que está lá inoperante, não está funcionando, para tentar sonar de repente uma dívida que você identificou. Então é isso que você tem que avaliar. Você tem que identificar se você realmente precisa ir no mercado ou procurar uma instituição financeira para buscar um crédito. Porque de repente você já consegue fazer esses ajustes internamente sem precisar estar buscando aí uma instituição financeira e adquirindo uma dívida. A dica 2 é ter controles financeiros e documentos bem organizados. Você já imaginou chegar em uma instituição financeira e não ter sequer a informação de quanto você vai receber nos próximos meses ou quanto você vai pagar? Pois é, ter esses controles financeiros muito bem visuais vai permitir que você consiga, inclusive, identificar se a parcela que você está pleiteando do empréstimo vai caber ali no seu orçamento financeiro. Também é importante ter os documentos dos sócios, os seus documentos, documentos de garantias ou então todos os documentos da sua empresa que serão necessários ali apresentar para a gente conseguir ali configurar um contrato de crédito. Então tenha isso muito bem organizado. Não ter essas informações visíveis ou ter isso à mão pode dificultar e alongar o seu processo de busca do crédito. E a dica 3 é pesquise alternativas de crédito. Você já percebeu que aquilo que é ofertado facilmente normalmente é o que é mais caro? Pois é, olhe bem quais são as empresas que estão ofertando crédito. Na verdade, as instituições financeiras. Você pode também buscar as outras alternativas como cooperativas, fintechs. Existem também aplicativos que fazem aí essa comparação de taxas, de carência, de prazos. Então você já pode ter isso à mão, pesquisar até para você ter mais informações aí sobre as linhas de crédito que você está buscando, tá? E ainda que você encontre no mercado linhas de crédito mais atrativas se você já tem uma conta bancária e você já tem um relacionamento com a instituição financeira você pode muito bem voltar no seu gerente com essas informações e tentar ali negociar com ele inclusive uma taxa mais barata que seja vantajoso para as duas partes, né? Afinal, aqui nesse processo, os dois têm que ganhar, tá? Então busque sempre quais são as alternativas que você tem de mercado e não saia por aí aceitando a primeira alternativa. Outra coisa importante a reforçar também é que as taxas, normalmente as linhas que são mais baratas e que são as mais atrativas normalmente são as linhas que vai demorar um pouquinho mais aí para você conseguir. Então são as consideradas aí as linhas mais burocráticas. Então analise se você tem tempo disponível e se você tem fôlego suficiente para guardar aí na liberação dessa linha de crédito. E a dica 4 tem uma relação aí com a terceira dica Então avalie os custos efetivos totais da operação Da mesma forma que você pesquisou as alternativas de crédito que estão disponíveis no mercado é importante que você avalie quais são os custos efetivos totais dessa operação. Porque muitas vezes você tem ali na operação seguros embutidos, taxas administrativas de abertura de conta Você tem ali outras despesas que elas não são tão explícitas assim Então quando você estiver fazendo essa análise de crédito das alternativas de crédito no mercado sempre avalie qual é o custo efetivo total daquela operação porque às vezes não é nem tão vantajoso assim por mais que você identifique uma taxa mais atrativa uma carência mais atrativa quando você coloca no papel e você avalia o custo efetivo total no final da operação às vezes ela não é nem tão competitiva assim Então sempre avalie esse custo E fique atento Eu sei ali que na correria, na euforia de assinar um contrato de crédito você nunca lê ali as entrelinhas ou aquelas letras minúsculas que estão lá no contrato Mas às vezes essas informações estão justamente nessas linhas minúsculas que estão lá Essas letrinhas minúsculas Então leia sempre o contrato na íntegra É importante você ler o contrato da sua operação de crédito na íntegra Ali você vai ter todas as informações relacionadas aos seus dados Como os seus dados serão compartilhados Vai ter todas as informações de pagamento O que você vai ter ali se você porventura atrasar uma parcela Você vai ter ali os seus juros de mora As suas multas por atraso Então leia sempre essas informações na íntegra E a dica 5 não menos importante É avalie se o valor que você vai receber de crédito está verdadeiramente compatível com a sua dívida Você já deve ter ouvido aí o jargão de que Crédito é igual a remédio Demais pode matar E pouco não faz efeito É exatamente o que a gente tem aqui para te explicar em relação ao crédito Se você de repente tem uma dívida muito alta E você busca um valor aí na instituição financeira Que não vai conseguir compensar essa dívida Então você imagine que você vai ali Adquirir mais uma parcela nessas dívidas No seu orçamento financeiro Não vai conseguir quitar E o seu saldo de dívida vai permanecer E aí você vai fazer o que né Então fica bem mais complicado aí Você conseguir aí gerenciar as suas finanças E demais também de repente você vai assumir uma parcela Que não vai caber no seu orçamento Então sempre avalie essas condições Avaliar com o seu gerente Ou com o gerente que você está negociando Qual o real valor que você precisa Vai facilitar aí o seu processo Para adquirir esse crédito Vai facilitar também Caso você queira incluir ele no seu orçamento Isso como a gente mencionou em relação às parcelas Vai conseguir sanar de fato a sua dívida Você não vai ter aí nenhuma outra dívida excedente Nenhuma outra dívida complementar E você vai conseguir aí reestruturar o seu financeiro Ou então né Porque a gente não está falando do crédito Só voltado para as questões emergenciais Que é cobrir uma dívida Você também pode estar procurando aí um crédito para investimento E aí você de fato vai conseguir investir Sem adquirir aquele crédito né Que de fato vai prejudicar o seu negócio Ao invés de ajudar Essas são só algumas dicas Eu poderia te dar várias outras dicas Como por exemplo Avaliar antes de buscar o crédito Se você ou seu sócio possuem restrições Se vocês possuem garantias Para poder respaldar aí essa busca de crédito né Como acessar o FAMP Que por exemplo é um fundo de aval Às micro e pequenas empresas Ofertado pelo SEBRAE E você pode ter algumas instituições financeiras Conveniadas ao nosso fundo né Mas isso fica para o próximo vídeo E se ficou com alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Que vamos responder todos eles Um beijo e até a próxima E para você que quer decolar e irra Bem-vindos Esse é o Sebrae Talks Um canal de conteúdos do Sebrae Não ficou errado Vão, é teu branco Vão, você tem que me perdoar Eu perdi uma dúvida Eu perdi uma dúvida Eu perdi uma dúvida